Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo Nesse vídeo aqui, a cara tá testando o novo evento Grafitando que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire Então vou tá testando esse evento junto com vocês, vou tá dando algumas dicas aí Pra você tá pegando os itens principais, gastando o mínimo de diamantes possível Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar com a frente de todas as novidades Dicas de Free Fire e for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixa seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas, bora pro vídeo E bom galera, é o seguinte, tem aqui então o novo evento Grafitando que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire Então esse evento vai de hoje, dia 10 de agosto até o dia 16 de agosto Então você tem alguns dias aí pra tá pegando o pacote Lobo da Noite Também tá pegando o Tênis Swift e outros itens aqui Então vamos ler as regras aqui, né? Há 3 níveis de prêmios, azul, roxo e dourado O nível azul está desbloqueado desde o início O nível azul pode ser melhorado inicialmente para o roxo por 9 diamantes Após fazer qualquer tentativa no nível roxo, o nível dourado é automaticamente liberado As tentativas custam 9,99 e 199 diamantes para os níveis azul, roxo e dourado respectivamente A primeira tentativa do nível roxo terá 20% de desconto E a primeira tentativa do nível dourado terá 10% de desconto As chances de ganhar itens de diferentes níveis são Nível azul, itens místicos 6%, itens raros 94% Nível roxo, itens épicos 93%, itens raros 7% E nível dourado, itens épicos 40% E itens raros 60% Cada prêmio pode ser obtido apenas uma vez Então aí você pode pegar todos os prêmios num total de 12 tentativas Então agora vamos estar acessando aqui o evento para testar aqui na prática como que funciona Já estamos aqui então dentro do evento Grafitando aqui no Free Fire Então os itens principais aqui é o pacote, o conjunto aqui Lobo da Noite Também tem aqui o Tênis Swifts E tem cartão de sala personalizada que você pode estar pegando Entre outros itens aqui que não são tão interessantes assim para coletar Então vamos estar tentando aqui, vamos estar girando Aqui vamos coletar alguns itens aqui juntos Vamos tentar, primeiro giro 9 diamantes, vamos confirmar Ganhamos a caixa aí do Dom Pisante, vamos dar um ok Você liberando aqui né, agora já liberou a parte roxa aqui né A fileira do roxo você tem que jogar pelo menos uma vez aqui na parte azul Para você estar conseguindo liberar o roxo né E o roxo aqui custa 79 diamantes para você dar um giro Então vamos dar um giro aqui agora no roxo Vamos ver se a gente ganha o tênis Ganhamos aí essa mochila, asas roxas E agora a gente já conseguiu aqui liberar a tentativa aqui do nível dourado Então vamos girar aqui uma vez Vamos ver se a gente ganha Ganhamos a K47 aí tiva Então para você estar pegando aqui o pacote Lobo Cinzento e o Tênis Swifts Você vai estar gastando aí no mínimo 270 diamantes Para você estar conseguindo aqui né, se você conseguir de primeira em todos os giros aqui Então você vai estar conseguindo aí em torno de 270 diamantes Você consegue coletar o Tênis Swifts e também o conjunto aí Lobo da Noite Se você tiver muita sorte né, você vai conseguir gastando essa quantidade de diamantes E para você estar zerando esse evento aqui Você vai estar gastando aí em torno de 950 mil diamantes Para você conseguir pegar todos os itens desse evento Vamos dar mais umas tentativas aqui com 9 diamantes né Vamos coletar ali o cartãozinho de sala entre outros itens Vamos girar aqui, caixa Brabuino Vamos dar mais uma tentativa aqui Vamos pegar outro item Ganhamos aí o pacote carro de Fórmula 1 A caixa Vamos girar aqui Cartão de sala personalizada E por último aqui né, vamos estar coletando essa caixa de Token Dragão Azul Então fica a dica aí para vocês Se você quiser zerar esse evento aí, você vai estar gastando em torno de 950 diamantes E se você quiser só pegar os itens principais aqui Se você tiver muita sorte, você vai estar conseguindo aí com 270 diamantes Então já deixa aí nos comentários se vocês gostaram desse novo evento aqui do Grafitando Se vocês vão estar gastando né, os diamantes para estar coletando essa skin aqui do Lobo da Noite Também se vocês gostariam de coletar o Tênis Swifts aqui Então deixa a opinião de vocês aí sobre esse novo evento aí nos comentários Chegou a hora, solta o som E bom galera, o vídeo foi esse então, o vídeo rápido aqui só para estar testando o novo evento junto com vocês Também está deixando aí algumas dicas para você estar conseguindo coletar os itens Então valeu a todo mundo aí que assistiu, espero que vocês tenham gostado E até a próxima, falou! Chegou a hora, solta o som